A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 14 a 30 Naquele tempo disse a Jesus a seus discípulos esta parábola Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens A um deu cinco talentos, a outro dois e ao terceiro um A cada qual de acordo com a sua capacidade Em seguida viajou O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo Trabalhou com eles e lucrou outros cinco Do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou outros dois Mas aquele que havia recebido um só Saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão Depois de muito tempo o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados O empregado que havia recebido cinco talentos Entregou-lhe mais cinco dizendo Senhor, tu me entregaste cinco talentos Aqui estão mais cinco que lucrei O patrão lhe disse Muito bem, servo bom e fiel Como foste fiel Na administração de tão pouco que eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse Senhor, tu me entregaste dois talentos Aqui estão mais dois que lucrei O patrão lhe disse Muito bem, servo bom e fiel Como foste fiel na administração de tão pouco Eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Por fim chegou aquele que havia recebido um talento e disse Senhor, sei que és um homem severo Pois cores onde não plantaste Ceifas onde não semeaste Por isso fiquei com medo E escondi o teu talento no chão Aqui tens o que te pertence O patrão lhe respondeu Servo mal e preguiçoso Tu sabias que eu colho onde não plantei E que ceifo onde não semeei Então devias ter depositado meu dinheiro no banco Para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence Em seguida o patrão ordenou Tirai dele o talento E dai-o àquele que tem dez Porque a todo aquele que tem será dado mais E terá em abundância Mas daquele que não tem até o que tem E será tirado Quanto a este servo inútil Jogai-o lá fora na escuridão Ali haverá choro e ranger de dentes Caríssimo irmão Caríssima irmã Esta belíssima parábola Que fala de responsabilidade De boa preparação De prontidão para a vinda do Senhor Eu quero Tomar para nós vivermos no dia de hoje Duas coisas importantes Não há pessoas sem talentos Sem dons de Deus Você Eu Nós todos Não existe uma pessoa Sem dons Concedidos pelo Senhor É a primeira certeza que precisa estar Dentro do nosso coração Olhe dentro de si Olhe dentro Dentro do seu coração E da sua inteligência Perceba que Alguma coisa Deus lhe concedeu Segunda proposta de vivência Para o dia de hoje Fosse fiel No pouco Eu te confiarei muito Há fidelidade Nas pequenas coisas Nada é sem importância Sorrir Cumprimentar Perguntar Dar atenção Pequenos gestos de amor Tudo tem valor Aos olhos de Deus Ele não despreza Nada Que o Senhor mesmo Com a sua graça Nos ilumine Para nós entendermos E praticarmos Essas realidades É palavra de vida eterna Música Legenda Adriana Zanotto